Música Oi gente, aqui é a Abby, serão muito entes a mais um vídeo E bom galera, dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um episódio da nossa série de desafiando a vida Sim, e bom galera, é o seguinte No último episódio, nós mobiliamos a nossa casa, certo? Nós mobiliamos e no outro, nós fizemos aquela querida e humilde plantação, beleza? Bom galera, eu vi que me deixaram nos comentários, me deixaram muitos comentários Que falando que tinham plaquinhas aqui dentro, aqui dentro do quarto É, exatamente, aqui dentro do quarto e eu ainda não li elas, beleza? Então vamos, eu sei que é do Poki, tá? Eu sei que é do Poki, porque o Poki foi, mandaram nos comentários falando que eram cartinhas do Poki Então vamos lá Bibi, ah não Começou Bibi, você quer namorar comigo? Vai Poki Obis, se não aceitar, terá suas consequências Beijos de lingo do gatão do Poki Bibi, a gente mora junto, você não pode me deixar, Kiki Pense bem, assinado o Matheus Ai meu Deus, velho Agora o que eu vou fazer, mano? O Poki tá doido, você tá achando? Claro que não, mano As ideias Bom, eu vou, eu vou, vocês descobriram onde é a casa do Poki? Eu vou tentar ver algum vídeo pro próximo episódio E a gente vai lá na casa do Poki, dar a resposta pra ele, tá bom? Então vamos lá Caraca, mano Que doideira, tá? Ok, bom galera, nesse episódio aqui eu vi que o Matheus fez algumas coisas aqui do lado de fora Primeiramente ele fez aquele, aquele portal pro Nether E aqui também fez uma torre Essa torre eu não faço ideia pra que que é, cara Ó Acho que é só pra dar uma olhadinha Acho que é só pra, pra ver o que que tem, tipo, nas redondezas Será que é uma torre de observação? Olha É, parece uma torre de observação Tomar muito cuidado que se cair daqui Ferrou, galera Se cair daqui Já era, mano Já era, já era, já era, já era Então ok, vamos lá Bom, tem um creeper ali Então vamos ficar aqui pra dentro Né? Vamos para a nossa casa Vamos para a nossa casa E caraca, mano Eu tô com vontade de espirrar E aí, tipo, eu tô falando E aí tá sendo uma voz meio estranha Mas bom, vamos lá Deixa eu entrar aqui Deixa eu ver se o Matheus fez alguma coisa aqui Mano, tomar muito cuidado com isso aqui Muito cuidado Porque a gente pode cair nesse buraco E aí já era para a gente, né? Então é o seguinte, galera Eu acho que eu vou começar a mobiliar a nossa parte de baixo, né? A nossa partezinha de baixo Deixa eu começar a mobiliar ela Tá? Ó Nossa, olha e fica Olha, olha essa Meu Deus, olha essa Ah, lembrando que tem uma caverna aqui embaixo, né? Tem que tomar muito cuidado Aqui Bom, acho que tá fechado tudo Então é mais de boa É Bom A galera perguntou Tem uma menina no encontro de inscritos Que perguntou pra mim Bibi Até que ponto você vai cavar Naquela Naquela caverna Que no caso é essa caverna aqui E é só até aqui, tá, galera? Só até aqui Eu vou Só vou cavar Pra terminar isso daqui E a gente já vai terminar O nosso O nosso esconderijo A gente vai começar já A abrir eles Para os lados Tá? Ok Vai ser exatamente isso daqui, galera Porém Eu acho que aqui é mais caverna Exatamente Que é mais caverna Então, cara Tá muito complicado Porque a gente tá achando Muita, 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 muita Muita caverna E isso vai ferrar um pouco Com a gente, cara Vai ferrar um pouco com a gente Mas de qualquer forma Eu vou subir aqui Vou tampar a água Se bem que vai ser difícil De tampar, né? Bom Tampei Acho que eu tampei a água Acho que eu tampei a água De boa, assim Belezinha Aí a gente tem que cavar Um pouco mais Por quê? Porque aqui nós temos Mais mobs, né? Aqui nós temos mais mobs Deixa a água terminar de descer Que tem muito mob Tá ligado? Então se a gente fazer a nossa Se a gente fizer a nossa base Secreta aqui Vai tá junto de uma caverna E a gente não vai conseguir Tipo, fazer nossas coisas secretas Porque tão numa caverna Tá ligado? Não vai ter uma base Muito secreta Então, ok Pelo menos já terminou De descer a água Agora tá mais de boa pra gente Vamos que vamos Eu acho que se a gente cavar Até aqui, mais ou menos Acho que já dá Acho que já dá bom pra gente Bom, acho que aqui já tá Um lugar Bom Acho que aqui já tá Um lugar bom Acho que já dá De terminar aqui Sim, o bom Que a gente já achou Iron também Isso vai ajudar pra caramba E eu acho Que eu vou Para o Nether, galera Eu acho que eu vou Para o Nether Nesse episódio ainda, tá? Cara, é engraçado Que passa muito rápido O tempo nessa série Então eu vou deixar É tipo essa série Um pouco mais longa Que o normal, tá galera? Só um pouquinho mais longa Que o normal Vamos lá então Pra gente não ficar perdendo tempo Sei lá Ou coisa assim Vamos lá Belezinha Terminando aqui De boinas Beleza Eu acho que tá de boa Aqui, galera Vamos começar a abrir Para os lados então Nossa, que droga Eu não tenho Eu não tenho Tocha Tá, vamos começar A abrir pra cá então Vai ser basicamente isso, galera A gente vai abrir Abrir, abrir, abrir Vai fazer um espação Aqui embaixo, tá ligado? Um espação aqui embaixo Vamos fazer talvez um tempo A gente pode colocar Aquele portal Aqui embaixo Coisas assim, sabe? Então é basicamente isso, galera Bom Eu vou subir agora Para a nossa humilde residência Vou subir lá E é basicamente Esse buraco, tá? Já deixei meio que esquematizado aqui Já vou deixar Uma água Ah, minha água tá tampada Ela não tá nem Eu nem sequei ela E nem peguei com o balde Ela está tampada Então, ok Pronto Já Já peguei a aguinha De boinas Vamos subir com a aguinha Sobe, 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 sobe Sobe, 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 sobe Mano É tenso, é tenso, é tenso, galera Esse modo de jogo aqui é complicado Por quê? Porque é um hardcore O mapa não é hardcore Porém a série é hardcore Por exemplo Se a gente morrer Acabou a série E a gente vai ter que pagar Um desafio, entendeu? Então E ainda o Pog Tá me pedindo namoro O Matheus tá Tá tipo falando Mano, o senhor pode ir Você tá morando comigo Que você vai me deixar sozinho Então tá complicado A nossa situação, galera Tá bem complicado Eu vou pegar um pouco de comida aqui Que já cresceu Da nossa plantação Eu espero que não venha nenhum Creeper Pra me matar pelas costas Se vier vai ser uma coisa bem triste pra mim, cara Tipo, estava Morri enquanto colhi as cenouras Vai ser basicamente isso a nossa morte E eu não quero que seja assim Então já vamos plantar aqui a cenourinha Boa Boa Chora pra minha cenoura, vai Ficou estranho isso Mas vamos lá Ficou legal Mano, se tiver algum mob aqui Ferrou, juro Bom, tá ficando de dia Então é mais de boa Galera Eu tô com muito, muito, muito Medo de ir pro Nether Deus, que barulho foi esse Eu tô com muito medo de ir pro Nether Porque lá Se tiver uns homens pigmen Irritados Já era, tá ligado? Já era Demais Mas eu acho que eu vou dar Tipo, uma espionada Pra ver como que tá o Nether, cara Deixa eu mandar uma espionadinha Deixa eu mandar uma espionadinha Meu Deus Eu não posso morrer exatamente agora Tá ligado? Então Tomar cuidado pra caramba Ah, zombie pigma Está De boa Zombie pigma É É Tá bonito o Nether Gostei do Nether Já podemos voltar Antes que aconteça alguma coisa de ruim Um outro episódio Eu exploro o Nether Tá ligado? Um outro episódio Eu exploro o Nether Então vamos fazer o seguinte Galera Vamos No último episódio A gente tava Mobiliando a nossa casa Óbvio que a gente não terminou Porque tem muita coisa a ser feita ainda Porém Eu quero mobiliar Fazer mobilias Para a nossa Cozinha Que é isso daqui Para a nossa cozinha E também Para a nossa Para a nossa base secreta Tá? Então vamos procurar Então vamos procurar aqui O mod Que adiciona Mobilias Aqui Exatamente Esse mod aqui Galera Mod no caso Esse mod aqui Por exemplo Se eu quiser fazer Um balcão Para a cozinha Meu Deus Eu tô pegando ele Ih Tá com permissão Será? Ih Eu não tenho OP Deixa eu ver Alguém colocou OP Para mim Ó Colocaram OP Velho Ih Vou falar para a galera Para tirar OP Mano Por que eu não consigo tirar isso aqui Velho Agora Mano Eu vou ter que agora Entrar no criativo Para poder tirar isso Do meu inventário Velho Meu Deus Será que eu consigo Tipo tirar Tipo D OP BB Andrada IBR Será que eu consigo fazer isso? Olha Consegui velho Imitei Deixa eu tentar botar no game mode Não consigo ver Nossa Eu tirei o meu próprio OP Cara Beleza Vamos lá Se eu quiser fazer esse balcão aqui Eu acho que é no R Boa Caraca Mano É mó Ah É um bloco de quartzo E argila tingida de ciano Cara Isso aqui vai ser tenso Isso aqui vai ser tenso Mas não tanto Acho que vai dar De bom para a gente Olha Vai fazer um copinho Cara Fazer um copo Para ver como que é o copinho Deixa eu ver Eu tenho um pouco de vidro aqui Tenho um pouquinho mais aqui Sim Eu vou fazer copo então Velho Fazer copo Aqui É assim que faz copo Ó Será que eu consigo Mano Será que eu consigo pegar Água Com esse copo Não Não sei nem para que serve Esse copo no caso Dá para colocar aqui O copo Copinho Ó Dá para colocar aqui Velho Ah Ficou bonitinho Mano Ficou bonitinho Deixa eu ver se dá para a gente fazer Mais alguma coisa Aqui é banqueta de bar Amaro de cozinha Deixa eu ver o armário de cozinha Mano A gente vai precisar de ciano E quartzo né Sim Deixa eu ver se temos uma geladeira Cadê a geladeira Geladeira onde você está Mulher Cadê a geladeira Ah tá aqui a geladeira É boa Mano A gente vai precisar de muito iron Deixa eu ver se eu tenho iron Mano Isso aqui gasta muito iron Tipo Muito Iron Não dá para a gente fazer uma produção de iron aqui não Olha isso galera Se a gente pegar Isso daqui Para fazer bloco Só isso e tanto que a gente tem A gente não vai conseguir Nem quatro blocos Cara E a gente precisa Para fazer Só geladeira Precisamos de Um Dois Três Quatro Cinco Sete blocos Meu Deus Forno Deixa eu ver Forno é oito blocos Que mais Ah Micro-ondas Oh Micro-ondas A fazer Velho Oh Oh Eu quero ir para o nether Eu quero ir para o nether Galera Que dá para pegar muito quarto lá E também Temos cavernas aqui do lado Que dá para pegar muito ferro Então cara Eu vou fazer o seguinte Eu vou nessa caverna aqui do lado Aqui no caso não tem caverna É só enganar Troja mesmo Ah Deixa eu ver se Temos alguma caverninha aqui Bem de boa Ah Ah Me parece Ó Tem aero aqui já Já vai ajudar a gente Já vai ajudar a gente Já vai ajudar Bastante Já vai fazer um bloco a mais Que um que é um bloco Não é nada né Mas pelo menos já vai ajudar Um pouquinho a gente Vamos lá Bom Essa caverna estava Bem vazia Ó Tem mais para cá Que eu não tinha visto Aqui é a saída já Aqui é a saída Beleza Vamos aí por aqui então E cara Preciso encontrar mais cavernas Preciso encontrar mais caverninhas E no próximo episódio Eu vou responder o Poki Galera Eu vou responder o Poki No próximo episódio Então Fiquem espertos aí Que já já no canal Vai sair a resposta Pro Poki Beleza Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Deixa o seu like Se inscreve no canal Que é muito importante É isso aí Um beijo para vocês E Falou Tchau